A CIDADE NO BRASIL Pai! Eu tô aqui, tô aqui! Me dá a mão! O que foi? Minha perna tá doendo! Muito? Muito. Nós temos que correr. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem? Está bom. Cuidado! Feche os olhos, meu amor. Cuidado! 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 Eu acho que não sei. Cuidado! 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 Eu não devo! Vamos! Nossa! Ele está bom! Estamos quase lá. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Criado! Oh! Queremos quebrar. Eu não vou estar aqui. Vamos. Vamos! Criado! 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 Saúde! Tio! Criado! 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 Pai! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Não faça isso. Meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de duzentos. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. Aliás, ativos de corpos alinhados às ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger o nosso cidadão. O Lodânticos agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Tchau. 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 Tchau.